Oi, oi, gente! Começando mais um vídeo aqui pro canal, e esse é muito especial, porque é o nosso primeiro Natal aqui em casa. Nós vamos receber nossos pais, nossos irmãos, vai ser algo assim simples, mas, gente, com muito amor. Eu já confesso que eu tô aqui, ó, suada, porque eu já mudei sofá de lugar, tô já adiantando algumas coisas na cozinha. E hoje é segunda-feira, resolvi pegar a câmera e já começar a gravar isso pra vocês, já começar a vlogar todos os detalhes. Mas amanhã, né, a ceia vai ser aqui em casa, e aí minha mãe até vai vir mais cedo pra cá, vai vir à tarde aqui, minha irmã me dá uma mão, porque o Lucas tá trabalhando normal, gente, ele não pegou férias, ele não tá saindo mais cedo, então eu tô sozinha, né? E aí quem tá nessa correria sabe o quanto é puxado, né? Mas é muito gostoso. E é isso, gente! Vou mostrar pra vocês como que ficou minha sala ali pra receber o pessoal, e o que que eu vou adiantar já na cozinha. Gente, quando eu falo que eu tô suando, tô suando mesmo, olha aqui, olha aqui o cabelo, olha aqui tudo enrolando, olha aqui, ó, misericórdia. Gente, seguinte, se você não é inscrito nesse canal, vai lá, se inscreva, já deixa o seu gostei, e ó, principalmente, gente, ativa o sininho de notificações, porque o YouTube não está avisando, e aí você vai ficar sempre sabendo, né, quando eu postar vídeo, as novidades e tudo mais. Todas as receitas que eu for fazer aqui, todos os truques, todas as dicas, eu tenho certeza que você vai, com certeza, levar pra sua vida, porque você pode fazer em qualquer ocasião, qualquer momento que você for receber visitas na sua casa, e principalmente pro ano novo que vem aí. Então vamos lá! Eu vou começar, então, lavando os alfaces americanos. Não sei se é assim que fala, é alface americano, gente, não me corrijam no plural. Eu vou fazer salada Caesar, e por isso eu peguei bastante alface, porque é uma salada que, assim, não tem erro, gente. Todo mundo ama, sai super bem, então eu quis que ficasse bem servido. Eu vou lavar, geralmente eu coloco os alfaces aqui, e vou enchendo de água, porque ele também já vai ficando de molho, e vai auxiliando, né, retirando as impurezas, enfim, esse barrinho que fica aqui. Claro que a gente não usa, mas, né, tem que lavar. E aí eu vou deixar escorrer por um tempo, pra depois guardar já tudo certinho. Então esse é o primeiro passo de hoje. Seguinte, alface lavado, tô com essa bacia aqui, eu já enchi uma dessa. O que que eu vou fazer? Eu coloco um tanto de alface na bacia, pra guardar sem estragar. E aí eu coloco papel, toalha, pra sugar a umidade, e vou fazendo camadas assim. Ó, esse é um truque bem legal, e faz durar, tipo, uma semana perfeitamente dura, o alface americano. O outro também dura, mas o alface americano dura mais. Colocar mais um pouquinho, e aí a gente... e pode forçar, tá? Não tem problema. E aí a gente vem com mais uma camada, e pode colocar na geladeira, que vai durar muito bem esse alface. Prontinho! Bom, gente, agora é hora de picar o filé de peito de frango, porque ele faz parte da salada Caesar, né? Então eu quero fazer bem pequenininho, pra que também renda mais, e que fique fácil de comer, sabe? Deixa eu colocar isso aqui pra vocês verem. Olha que ficou um aqui atrás. Ó, bem pequenininho. E eu tô em dúvida ainda, se eu vou selar, tipo, na frigideira mesmo, ou se fosse grelhar mesmo o frango, ou se eu asso ele. Não sei. Até mais tarde eu defino. Porque eu vou cortar ele aqui, e eu vou temperar, deixar temperadinho, sabe? Pra ficar bem gostoso. Gente, frango cortadinho. E agora eu vou temperar. Eu vou usar sal, orégano, um pouquinho de azeite, aqui tem pimenta calabresa, e um pouquinho de açafrão, tá? Vou misturar tudo e vou guardar, e vou ver se hoje é noite ou amanhã eu dou essa selada ou aço ele. Eu acho que eu vou dar uma selada, tipo, grelhada mesmo na panela. Acho que vai ficar melhor. Mas agora eu vou temperar pra deixar ele pegando esse tempero mesmo. E agora eu vou temperar pra deixar ele pegando esse tempero mesmo. Gente, agora eu vou limpar os cogumelos. Esse aqui é o cogumelo Paris, e eu vou utilizar ele no arroz. Eu faço um arroz que chama arroz Piemontese. E assim, é típico de todo Natal, sabe? Amanhã eu faço preparo dele mais perto do horário, assim mesmo, da ceia. Aí eu mostro pra vocês. O cogumelo, gente, uma curiosidade é que ele não pode ser lavado, tá? Principalmente esse aqui, que é o cogumelo Paris. Porque ele é como se fosse uma esponja. Se a gente lava, ele absorve essa água, e aí não fica legal na hora do preparo. Então, o correto é limpar ele com papel toalha mesmo, um guardanapo. A gente pega o cogumelo e vai passando o guardanapo pra limpar. E é essa forma mesmo, tá? Os talinhos eu retiro, porém eu guardo, porque serve pra eu fazer um caldo, uma sopa. Então, assim, dá muito sabor, tá? É fácil, gente. É só você puxar. Olha como que sai molinho. Não tem segredo, tá? E aqui, então, é só passar o papel. Gente, preciso confessar uma coisa pra vocês. Tô criando aqui uma geleia de manga com pimenta pra ver se fica bom. Se não fica bom, eu não coloco na mesa. Mas a minha intenção é utilizar ela junto com a mesa de queijo, sabe? Como se fosse uma geleia de pimenta. E aí eu tô usando como base o caldo de manga. Ai, gente, tomara que dê certo. Depois eu conto se rolou, se não rolou, se vai dar certo, se não vai. Mas torçam pra que sim. Olha isso, eu já desliguei. Ela está super cremosa. Cremosa, não sei se esse é o nome, né? Mas ela já tá quase no ponto. Então eu vou deixando ela esfriar aqui fora. Não vou guardar na geladeira pra ela não endurecer. Mas olha isso, eu acho que rolou, hein? Vou ver do sabor, né? Agora não dá pra provar porque tá muito quente. Eu acabei de desligar. Mas eu já amei porque eu já achei linda, gente. Sério, imagina num prato, num refratário assim bem bonito. Fica show de bola. Ai, tô feliz. Agora eu tô me sentindo o Masterchef. Eu não tô crendo que foi eu que fiz. Juro pra vocês. Tô muito orgulhosa, tô muito feliz. Ai, gente. Tô muito feliz, sério. Eu quero que ela chegue um pouquinho mais, que ela fique um pouquinho mais durinha. Mas se não ficar, é só colocar na geladeira. Mas a minha intenção é deixar ela em temperatura ambiente. Ai, amei! Bom, gente, já tô selando então aqui o franguinho. Eu decidi fazer dessa forma porque eu acho que assado talvez ele ficaria muito seco. E aí, ó, eu já fiz um tantinho, ó. Tô colocando aqui nesse refratário. E esse aqui é a última leve. Então esse frango vai na salada Caesar, tá? Bom dia, gente. Hoje já é dia 24 e estou eu aqui continuando todos os preparativos, ó. Já ergui todas as coisas aqui da casa pra passar pano, enfim. Pra deixar tudo bem limpinho pros meus convidados, pras minhas visitas. O Lucas finalmente, gente, ele conseguiu. Ele vai trabalhar somente até o meio-dia. Então vai super me ajudar. Ele vai conseguir buscar algumas coisas que ainda estão faltando. Minha mãe e minha irmã vão vir pra cá umas 4 horas da tarde me ajudar com a montagem de mesa. Enfim, a montagem ali das entradinhas. E o pessoal vai chegar mesmo por volta das 7, 7 e meia. E aí eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos ter amigos secretos. Vai ter muita comida boa. E é isso, gente. Eu amo Natal. Eu sempre falo pro Lucas, desde quando a gente se conheceu, que pra mim é uma das datas mais importantes que existe. Com certeza uma das mais mesmo, mesmo, mesmo. Porque é o nascimento de Jesus. E esse nascimento renova tudo na nossa vida. Principalmente essa união em família. A gente olhar pro nosso próximo, né? Poder sentir esse amor, corresponder a esse amor de família e amigos e tudo mais. Todo mundo fica nostálgico nessa época e é muito bom. Esse sentimento, essa magia que o Natal traz, encanta todo mundo, né? Então é isso. Bora lá pra correria, pros preparativos e pra esse grande dia que chegou, que é a nossa ceia de Natal. Que correria, gente. Hoje já são 4h32 da tarde. E eu tô assim, ó. Olha só que bagunça. Deixa eu mostrar pra vocês como eu estou. E já lavei as louças que eu vou utilizar. Aqui eu quero servir a salada, aqui eu quero servir o arroz. Tô cortando agora o cogumelo Paris. Tem mais pra cortar aqui. Aqui eu coloquei um pouquinho de molho. As folhas de manjericão, que eu vou utilizar pra fazer a engradinha. Aqui eu já cortei cebola, que eu vou precisar no arroz. O Lucas foi buscar amendoim pra eu colocar também, junto com os frios, com os queijos. Aqui é lâminas de amêndoas, pra eu torrar, pra eu colocar em cima do arroz que eu vou fazer também. Esse aqui é o panetone, então, que o Lucas foi buscar. E é lá da Fernanda Pau de Pauli, gente. Aqui de Londrina, vocês vão ver. Tá. Por aqui é isso. O franguinho ali grelhado, a caponata. Aqui eu fiz um molho pro tender, de laranja e mel. E o tender... Vai sair um bafão aqui. Ó, o tender tá lá assando. O que mais? Ó, a minha sala já tá arrumadinha. Cheio limpinho. Tá tudo bem cheirosinho. E aí, aqui eu ainda vou arrumar tudo, né? Enfim, onde a gente vai colocar as comidinhas. E aqui eu deixei esse balcão pra ficar de bebidas. Então, aqui eu coloquei taças de espumante. Porque eu vou... É, espumante. Porque champanhe, né? A gente não tem dinheiro, né? Pra isso. Aqui eu vou colocar um champanhe maravilhoso, que a gente comprou lá no Paraguai. Exatamente pra essa ocasião. Aqui eu vou fazer uma água saborizada. E aqui as taças, enfim, pra suco, água, refrigerante. Então, aqui vai ficar essa parte. Depois eu coloco ali as outras bebidas. E aí eu vou montar a mesa. Gente, olha só esse joguinho pra queijos. Que eu comprei lá da Kamikado. Maravilhoso. É uma tábua redonda. Depois vocês vão ver que posta. E as faquinhas, ó. Ficou maravilhoso essa combinação. E esse joguinho aqui de guardanapo, gente. Olha só, que legal. Eu comprei naquele site Hello7, sabe? É de papel. Mas é todo trabalhadinho, olha. Todo decorado pro Natal. Então, acho que vai compor super bem a mesa. É isso, gente. Por enquanto minha casinha tá assim. Daqui a pouco essa mesa aqui vai tá linda, maravilhosa. E olha só quem já chegou aqui em casa. Nonizeiro. Aline. Olha aqui. Mãe. Gente, a bagunça que tá ali atrás. Diz que minha mãe agora tá me ajudando, mas... Já fizemos muitas coisas. Com os Henrique Rodrigues Dias. E a mesa ainda continua do jeito que tava. Do jeito que eu tinha mostrado pra vocês. Agora que a gente vai começar a organizar. Agora que a gente vai começar a arrumar tudo. Ó. Deixa eu mostrar pra vocês que os presentes, ó. Tão chegando e a gente tá colocando tudo aqui. Esse daqui é o meu. Que no caso foi o que eu comprei. Ela acha, ela pensa que foi eu que tirei ela. Tenho certeza. Eu vou gravar pra vocês as revelações do Amigo Secreto. E aí a gente vai ver quem tirou quem. A Lini Mari acha que eu tirei ela. Eu acho que minha mãe me tirou. Eu acho que minha mãe me tirou. Eu não tirei ninguém daqui. Ela falou assim, que não tirou ninguém daqui nem da família do Lucas. Então eu falei, ó, ó, tirou quem então? Eu tirei uma pessoa. Ah, vá. Noni, fala agora. Quem você tirou? Eu tirei. Tia volta, gente. Tia volta, gente. Tia volta, gente. Gente, enquanto o pessoal tá ali terminando de comer as entradinhas, tão conversando, eu vou vir aqui pra finalizar o meu arroz pro amontese. Então aqui tem manteiga com sal, já derretida, e cebola bem picadinha. Vou deixar essa cebola fritar, pra depois vir com cogumelo. Tô com o ajudante aqui, ajudando, mexendo aqui a cebolinha. O prato que você vai fazer, Masterchef? Fala assim, arroz piamontese. Arroz piamontese. 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 aqui, manteiga, cebola e alho. Aí vai a gosto, gente. Gente, agora eu vou colocar os cogumelos. Esse aqui é o cogumelo Paris, tá? E a gente vai mexer, 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 mexer. Gente, agora é hora, então, do vinho branco, tá? Eu também vou colocar óleo, que é pra dar aquele sabor, olha. É um cheiro aqui, que a gente tem noção. Agora a gente dá uma mexidinha, e deixa reduzir esse vinho, tá? Gente, ó, se não fosse meu sobrinho lembrar, tinha esquecido de filmar. Então agora, depois daquele processo, eu só adicionei um arroz já cozido, tá? E daqui a pouco eu vou colocar alvo, tá? Enfim, daí eu vou mostrando pra vocês. Gente, eu tô colocando agora um pouquinho de molho demi-glace. Esse aqui eu já comprei pronto. Normalmente vocês encontram, assim, em escolas de gastronomia, sabe? Ou algum restaurante, às vezes, vende. Eu nunca vi no mercado, assim. Então não sei falar pra vocês se existe, mas vocês também podem preparar em casa. Nada mais é o demi-glace do que o caldo feito, né, a partir dos ossos, enfim, daquele tutano que tem do osso do boi, tá? Mas aí tem todo um entendimento, toda uma técnica, todo um processo de cozimento, tá bom? Então aqui agora foi o demi-glace. Daqui a pouco eu vou vir com creme de leite fresco e com a uva passa. Gente, não liguei meu dedinho machucado, mas, ó, agora eu vou colocar nata, tá? Você pode também colocar creme de leite fresco. A gente não indica colocar o creme de leite de caixinha porque ele é muito mais aguado, então não vai dar o ponto que a gente quer aqui no arroz, tá? E, gente, eu vou colocando ao olho. Como tem bastante arroz aqui, eu acho que é capaz de ir praticamente o pote todo de nata. E a ideia é ficar bem cremosão mesmo o arroz. E, assim, tô fazendo esse arroz no Natal, mas você pode fazer no momento que você quiser, você pode fazer ele no Réveillon, fica bem gostoso. E agora é hora das uvas passas. Também, gente, a gosto. Se você não gostar, coloca mesmo assim, que dá toda a diferença no arroz. Ó, foi tudo. Agora, pra finalizar, eu vou colocar metade dessas amêndoas laminadas aqui e depois eu vou colocar um pouquinho por cima pra decorar. Gente, esses detalhes tem toda a diferença. Gente, é muita correria, eu tava esquecendo de colocar o queijo parmesão. Ó, pra finalizar, por mais que ele já tenha desligado, o queijo vai dar uma redetidona agora. o queijo vai dar uma redonda. Eu recebi o menino lá que trabalhava no amor. Música Figgie Pudding, now bring us some Figgie Pudding Now bring us some Figgie Pudding And bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year For we all like Figgie Pudding For we all like Figgie Pudding For we all like Figgie Pudding So bring it out here The tidings we bring to you and your king We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year We won't go until we can see Vamos O meu homem secreto É homem ou mulher Ele é uma pessoa É um homem Nossa, é um homem É um homem Certeza? Certeza absoluta Para 10 Gente fina Olha o pai Olha o pai respirando presente Você quer que ele é magrinho Você falou que é gente fina? Gente fina, ponta firme Pau para toda obra É o Cícero Tem cabelos longos Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Ah, é a Gênesia! É mais fácil. Sou eu. A caixinha foi de novo, né? É uma mulher, é bem alta. Ah, sou eu. Bem alta, sou eu. Tem umas flechas loiras. Ah, sou eu. Bem alta também. E é bem blogueirinha. Ah! É bem blogueirinha. É bem blogueirinha. É bem blogueirinha. Agora sou eu. Deixa ficar aqui que eu recebeu. Nossa, dá galão. Cuidado. Cuidado. O que eu mais queria? Nada. Obrigada. O que que é? É uma paleta de mensagem. Olha. Deixa ver a cor. Você vai apagar a blogueirinha, apagar a blogueirinha. Conta um milagre, tá? Ah, é lindo não. Ai, que coisa. Bom, vamos lá. Pois eu não esqueci. A minha amiga secreta. Boa amiga secreta. Boa amiga secreta. Deixa eu ver. É moreno ou morena. Boa amiga. Não sei que você é toda europeia. Toda europeia. Nossa, toda europeia. Carequinha. É um pouquinho melhor que eu. Vou falar essas características primeiro. Tá falando porque eu não fiz a rede? Deixa eu ver. Tá filmando eu aí. Minha amiga secreta. Não é. Mentira, meu amigo secreto. Por mais que eu queira descrever todas as qualidades, tudo aquilo que possa exaltar, eu acho que eu nunca vou ter palavras. Qual foi? Ah, é susto, hein? Falei que era você, ó. É quem? Teu pai? Você me enganou. Eu não acredito. Ela conseguiu. Eu sabe. Bom gente, hoje já é outro dia. Hoje é dia 25. Hoje é Natal. E foi assim a nossa ceia aqui em casa. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma dúvida, enfim, às vezes na correria eu não consegui explicar certinho pra vocês ali as dicas, as receitas. Podem deixar aqui nos comentários que com certeza eu vou responder um a um. Porque a intenção é ajudar vocês principalmente nessa próxima ceia que vem aí que é o tão esperado ano novo 2020, né? Então é isso. Se você não é inscrito nesse canal, se inscreva. Já clica em gostei e ativa lá o sininho de notificações porque o YouTube tá sacaneando. Não tá avisando todo mundo que sempre tem vídeo novo aqui no canal. Um beijo, gente. Novamente, Feliz Natal. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.